O Brasil precisa de você, a igreja do Brasil precisa de você Quanto mais cristão você estiver, mais cristã será esta igreja presente aqui nessas terras Vamos iniciar a nossa celebração cantando o sinal da nossa fé Com muita disposição, com muita alegria Por sermos quem somos, por acreditar no que acreditamos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Pega bem os seus braços Vem bonito Para louvar o Senhor Ao seu dispor Para louvar E agradecer Vem dizer Vem dizer Vem dizer Vem adorar Para louvar E agradecer Vem dizer Vem adorar Vem adorar Vem adorar Te aglomer Que a graça e o amor de Deus A ternura de seu filho Jesus e a santidade do Espírito Santo Esteja com todos vocês O pecado É toda e qualquer realidade Que nos faça esquecer A dignidade que temos Toda vez que você vê um amigo seu Se perdendo nas drogas Todas as vezes que você vê um amigo seu prostituído É tão comum nos dias de hoje Namoros que parecem sérios, respeitosos Existir ali um processo de prostituição socializada É tão triste quando você descobre Que o seu corpo é apenas um território de satisfação para o outro Que o seu corpo não é o lugar do amor O seu corpo é apenas a região Da relação genital Que você não é amada No momento em que você está com o outro E mesmo assim você se objetifica Segue no ritmo que está a sociedade Cada vez mais relativista Com o valor do corpo Com o valor da moral É pecado toda vez que a gente se esquece disso Que somos um território santo Que não há nada nem ninguém Que tenha o direito de banalizar O que Deus deixou em nós A vida cristã, minha gente É você manter sob tutela Sob a sua guarda Com a ajuda do céu A dignidade que o Senhor colocou em você Tão comum nos dias de hoje Vermos os jovens desfigurados pelos pecados Tão comum nos dias de hoje Encontrarmos as pessoas desfiguradas pelo sofrimento Que o pecado lhes traz A igreja nos ensina Que quando a gente está arrependido De um mal que a gente cometeu A graça de Deus já está agindo em nós Porque nós não podemos nos arrepender Por nós mesmos Pedir perdão a Deus Já é estar movido pela graça dele Que me faz acreditar no seu amor Da mesma maneira como aquele menino Filho pródigo Ele precisou Mergulhar no profundo da miséria E ali Digo Depois de experimentar o esquecimento De ser quem ele era Ele esqueceu de quem ele era Ele precisou Mergulhar no profundo da miséria E ali Encontrar A direção de casa A direção do caminho Que o faria voltar a ele mesmo Porque voltar ao pai Naquela história É voltar a ele mesmo Peça a Deus hoje Os que tantas vezes nos despersonalizam Nos fazem esquecer dos nossos valores Pela droga Que tantas vezes mina Nossa dignidade E nos faz viver Da pior maneira que um ser humano pode viver Aprisionado Impossibilitado de viver A liberdade que Deus lhe concedeu E com muita confiança Apresente-se hoje Diante do Senhor Certo de que essa misericórdia Vai nos alcançar Esse momento da missa Perdoa os nossos pecados Esse momento da missa É para que as nossas faltas Sejam Todas elas lavadas O sangue daquele que hoje celebramos Ainda que depois Você vá procurar um sacerdote Para fazer a sua confissão Hoje Esse momento é de cura Esse momento da missa É para que as nossas faltas Sejam Todas elas lavadas O sangue daquele que hoje celebramos Ainda que depois Você vá procurar um sacerdote Para fazer a sua confissão Hoje Esse momento É de cura E de transformação Para cada um de nós Por isso coragem Apresente-se diante do Senhor Do jeito que você é Não invente um personagem Já chega aos personagens Que nós precisamos viver No mundo de hoje Este é o lugar Frágil Pecador Mas é seu Diga isso Senhor Hoje o meu coração é frágil É pecador Mas é meu É o que eu tenho Hoje para lhe oferecer E quero Sob a ação da sua graça Reconciliar-me comigo Para reconciliar-me com os outros Com o Senhor Com a vida Quero confessar a ti Ilumina a minha alma Ilumina a minha alma Eu reconheço Sou pecador Sou pecador Diante de mim Eu sei Diante de mim Eu sei Está sempre o meu pecado Está sempre o meu pecado Tudo foi contra a vós Que eu pequei Que eu pequei Estende seu braço Estende seu coração Não Kiri Eleiçam Kiri Eleiçam Cristo Eleiçam Kiri Eleiçam 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 Olha aqui a mão No seu coração E permita que a luz do céu Ilumine todas as trevas Que há em você Sim Senhor São tantas as trevas Que estão dentro de mim Trevas criadas pela vida Pelos erros do passado Por pessoas que fingiam Que me amavam Senhor Mas me trouxeram Tantos desastres Pessoas que em nome do amor Me sequestraram Me retiraram A liberdade Que me acorrentaram Num estado de não amor De não liberdade De não pertença Quebra isso dentro de mim Senhor Quebra dentro do meu coração Quebra dentro do meu coração Todas as portas Dos traumas Dos medos Que impedem A ação da sua luz Que na telha da minha vida Senhor Que no telhado da minha história Haja uma fresta de luz Que seja capaz de inundar De clareza De lucidez O coração da nossa juventude Sim Senhor Há tantas coisas Que nos desprotegem Mas aparentemente São proteção Tantas situações Que nos acorrentam Senhor Que nós não temos coragem De quebrar Porque aparentemente São proteção Nos integram Nos traz pessoas Conceda-nos a graça Senhor Da consciência iluminada hoje Para distinguir O certo do errado O caminho que realmente Precisamos trilhar Toca no coração Dessa juventude BHN Senhor E renova em cada coração Aqui hoje A disposição De seguir os seus passos Quebre Senhor Todo poder Que vicia Diabólico Na estrutura Do coração Desses jovens Senhor Que hoje A experiência Do seguimento Seja real Concreta Em cada um de nós Cure-nos Senhor Com seu perdão Com a sua misericórdia Que este ato penitencial Lave a nossa vida Lave tudo aquilo Que precisa ser lavado Purifique tudo o que é imundo Tudo o que não pertence A nós E que injustamente Nos foi colocado Os ressentimentos Senhor Cura-nos Cura-nos Quebra Senhor Quebra o poder do pecado Na nossa vida Quebre o poder do pecado Na nossa vida Senhor Repetindo isso comigo Quebre o poder do pecado Na minha vida Quebre o poder do pecado Na minha vida Senhor Quebre o poder do pecado Na minha vida Quebre o poder do pecado Na minha vida Quebre Senhor Quebre o poder do pecado Na minha história Quebre o poder do pecado na minha casa quebra o poder do pecado em mim Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém faz assim agora, estica bem os braços respira a força fundo agora com essa respiração nova você sabe que nós fazemos o movimento de nascer e morrer todo momento, né? você está fazendo o primeiro movimento que você fez quando o médico bateu na sua bunda e você chorou você permitiu a vida entrar filho do céu filho do céu teu amor me faz vencer teu amor me faz dizer sou filho do céu fica em pé comigo filho do céu teu amor me faz vencer teu amor me faz vencer tantos desastres tantos desastres pessoas que em nome do amor Senhor me sequestraram me retiraram a liberdade quebre o poder do pecado na nossa vida Senhor vai repetindo isso que este ato penitencial lave a nossa vida lave tudo aquilo que precisa ser lavado purifique tudo que é imundo perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém 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 amém